Cari Krishna, hoje eu vou contar um passatempo, uma historinha, que conta umas peripécias de Rade Krishna quando eles eram mais novos. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então essa história começa quando Krishna e alguns amigos dele estavam pastoreando as vacas perto de um lago, ali numa floresta perto de um lago. E daí, nisso, Krishna olhou para o rio e viu um lótus dourado, da cor assim do ouro líquido. Aí ele ficou extasiado porque ele lembrou de sua querida Arada, ou Radarani, sua amada Radarani de olhos de lótus. Porque Radarani, a cor da pele dela, lembra também a tez do ouro derretido. Então a pele dela é dourada, assim como o ouro. Aí ele olhou para o lótus dourado, lembrou de Radarani. Aí ele ficou, ai nossa, que saudades dela, eu preciso muito vê-la. E daí, nisso, ele puxou assim para um cantinho o Subala, que era um dos amigos dele, e daí falou para o resto do pessoal. Gente, fiquem aí, cuidando aí das vacas, que o Subala a gente já volta, a gente vai dar uma voltinha por aí e a gente já vem. Aí ele pegou o Subala pelo braço, levou até um lugar chamado de Danagat, que não era muito longe dali. E ele disse, nossa, eu olhei para aquele lótus dourado e lembrei da minha querida Aradarani, de pele dourada. E agora eu estou com muita saudade, o que eu posso fazer para vê-la, hein, querido Subala? Aí o Subala disse, olha, eu fiquei sabendo que Iradarani e suas queridas amigas estão vindo aqui para essa região aqui de Danagat para fazer adoração para o Deus do Sol, né, o Súria, o Deus do Sol Súria. E essa adoração é chamada de Súria Puja, porque a adoração é o Deus Súria. Então, Subala falou, olha, como ela está vindo para cá, eu acho que se você esperar um pouco, você já se encontra com ela. Aí Krishna foi lá e deitou embaixo de uma árvore chamada de Kadamba. Ele deitou lá e ficou tirando uma soneca. Aí, pouco tempo depois, Irada e suas queridas amigas estavam indo lá em direção a Danagat para fazer o Súria Puja, né, a adoração ao Deus do Sol. E daí nisso elas estavam indo até lá e viram Krishna dormindo embaixo da árvore Kadamba. A Inden Suradarani viu ele ali e falou, ai meu Deus, meu querido Krishna, já ficou toda apaixonada. Mas ela lembrou de uma situação. Aí ela olhou para as amigas e falou, gente, Krishna está ali deitado embaixo da árvore. Eu acho melhor a gente mudar o itinerário, vamos mudar o trajeto, que não dá para a gente passar na frente dele, senão ele vai bloquear o nosso caminho. Vocês já vão entender o porquê que Irada Arani falou isso. Aí a Lalita, que é uma das amigas de Irada, falou, ah Irada, não se preocupa, vamos passar ali na frente dele e vamos ver se ele realmente vai fazer alguma coisa. Aí elas pegaram e deixaram o Irada Arani no meio, né, o Irada Arani ficou no centro e as amigas ao redor e foram passando todas juntas, né, lado a lado assim. Aí quando Krishna viu que elas estavam chegando, é lógico que ele levantou, né, da soneca, ele levantou ali debaixo da árvore e já bloqueou o caminho delas. E falou, vocês precisam pagar os impostos, né, e por causa que eu sou o coletor de impostos do rei. Então vocês precisam pagar uma taxa e daí eu deixo vocês saírem de boa, de buenas, se vocês pagarem essa taxa. Mas depois que Krishna disse isso, a Lalita, ela ficou muito brava e meio que bateu boca com Krishna falando, a gente não precisa pagar nada, deixa a gente em paz. E daí elas continuaram seguindo o caminho, né. Aí Krishna entrou na frente de novo e falou, olha aqui, eu sou o novo coletor de impostos do rei Kandarpa, então vocês precisam pagar os impostos, senão vocês vão sofrer as consequências. Aí a Lalita continuou falando, né. Ai Krishna, tá bom, tá bom, então você faz o que você tem que fazer e deixa a gente em paz. E continuaram andando. A Lalita ficou batendo boca com Krishna e não quis nem saber. E continuaram andando ali com as meninas e tipo, faz o que você tem que fazer e deixa a gente em paz. Aí Krishna entrou na frente delas de novo, bloqueando o caminho e falou, não, vocês têm que pagar os impostos sim, porque se vocês não pagarem os impostos e as taxas para o rei Kandarpa, eu vou levar vocês imediatamente para o rei e vocês vão sofrer severas consequências. Ele continuou batendo nessa tecla, né. Mas daí disse, eu vou levar vocês lá diretamente para o rei. Aí nisso, a Vishaka, né, uma das outras amigas, ela ficou muito brava e começou também a bater boca com Krishna e disse, Ai Krishna, você tá querendo pegar imposto do quê? A gente não tem medo desse rei não, porque aqui, nessa região aqui, a rainha Erada, porque Eradarani, né, significa rainha Arada, porque Erani significa rainha. Então a nossa querida amiga Arada é a rainha aqui dessa região. Então o rei Kandarpa não tem poder sobre nós aqui. Quem tem poder aqui era Eradarani, ela que é a verdadeira poderosa dessa região. E não o rei Kandarpa, nós não o tememos. Aí continuaram ali, né, meio que batendo boca, elas falando que não tem que pagar nada, e elas queriam continuar, e toda vez que elas reclamavam e continuavam andando, Krishna se metia na frente delas e ficava falando que elas têm que pagar, senão elas vão sofrer severas consequências, vão ser levadas até o rei. Até que uma hora, a Lalita ficou cansada dessas discussões e falou, Krishna, que tipo de imposto a gente tem que pagar? Qual taxa você quer que a gente pague? Porque não faz sentido algum você estar pedindo isso, né? Que taxa que a gente tem que pagar então? Fala pra gente qual é o imposto. Aí nisso Krishna falou, Vocês escondem a juventude de vocês. Vocês estão escondendo essa juventude? Então agora vocês têm que pagar imposto por este material, que é a juventude de vocês. Nisso todas as meninas, né, Lalita, Vichaca, Aradarani e as outras amigas todas começaram a se matar de rir, caíram na gargalhada e falaram, né, que absurdo você tá querendo cobrar imposto pela nossa juventude, isso não é nenhum imposto, você tá inventando história pra poder incomodar a gente e não deixar a gente prosseguir aqui nosso caminho pra poder fazer o Suryapuja. Krishna, deixa a gente em paz, você é um baita do arruaceiro, enganador, trapaceiro, a gente não cai na sua lábia não, você pensa que a gente é boba? Esse tipo de imposto não existe. Aí elas falaram isso, né, e continuaram andando. Daí uma última vez Krishna foi lá na frente delas e pá, bloqueou o caminho de novo. Aí ele apelou para um outro argumento, já que elas ficaram rindo da cara dele quando ele disse que elas tinham que pagar imposto por causa da juventude. Aí Krishna falou, veio com uma artimanha nova, né, e falou. Olha aqui, meninas, a querida amiga de vocês, Rada, ela é uma ladra, ela roubou a joia da minha mente. Então ela tem que devolver, ela tem que devolver a joia da minha mente que está dentro do coração dela, que desde que ela roubou a minha mente, eu não tenho mais paz, a minha vida ficou insuportável, ela precisa devolver isso, isso é um absurdo. Nisso a Lalita replicou. Mas isso é um absurdo o que você está falando, é um disparate. Foi você que roubou a mente de todas as mocinhas aqui da região, porque todas elas estão incrivelmente apaixonadas por você. Você rouba a mente de todas, aí vem ficar reclamando que Rada Arani roubou a sua mente. Isso é um absurdo. Aí Krishna veio com um argumento ainda mais absurdo. Não tem nada a ver isso daí. Na verdade, todas vocês roubaram a minha mente. Foram todas vocês que roubaram a minha mente. Eu vou provar para vocês, vocês roubaram a minha mente e guardaram dentro dos corações de vocês. Agora vocês vão ver. Eu vou provar para vocês que Rada Arani roubou a joia da minha mente e guarda lá no peito dela, dentro do coração. Eu vou provar para vocês. Aí nisso, Krishna foi andando em direção arada, com a mão estendida assim para tocá-la. Aí nisso, as meninas ficaram assim assustadas. Aí elas pegaram e saíram correndo dali, foram tudo embora. E no fim, Krishna não conseguiu coletar os impostos. Porque é lógico que ele estava brincando. Ele estava, como sempre, pregando uma peça nas meninas para poder caçoar da cara delas. E daí, como elas saíram correndo, aí nisso não teve nem Suryapuja e não teve nem coleta de impostos porque elas saíram correndo porque Krishna assustou muito elas. Então, é essa essa história, né? Então, que fique frisado aqui, que tanto Rada quanto Krishna, eles são a manifestação masculina e feminina da suprema personalidade da divindade. Juntos, os dois são um só. E todas essas historinhas que eu conto aqui no canal, na verdade, não passam de um grande teatro. Porque como eles são o divino absoluto, eles sabem tudo o que vai acontecer. É só apenas um teatro que está acontecendo ali para a gente depois poder ter essas histórias para contar sobre Rada e Krishna e ficar rindo ou tirar um grande ensinamento dessas histórias. Tá bom? Então, agradeço a atenção. Muito obrigada. Rade Krishna.